Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Bom, o vídeo de hoje, gente, sim, vai ser uma festa do pijama. É, assim gente, uma comemoração, né, pra agradecer a Deus por os 20 mil inscritos aqui do canal, né, gente, que a gente conseguiu bater 20 mil. E, gente, é muita gente, muito obrigada, viu, por todos vocês que estão aqui junto comigo, que assistem os vídeos. Eu fico muito feliz de saber, né, que talvez eu possa estar tornando um dia de uma pessoa melhor, que os vídeos aqui do canal fazem você dar risadas. Muito obrigada pelos comentários fofos de vocês e carinhosos. Sempre tô de olho, viu, em todos os comentários. Vocês são muitos especiais, muitos incríveis, muito incríveis pra mim, viu, gente, vocês fazem parte da minha vida. Que Deus abençoe muito, muito vocês mesmo e eu desejo tudo de bom pra cada um de vocês, gente. Então, né, gente, vamos lá. Bom, é, eu acho que tinha me perguntado, tendo um vídeo de, respondendo perguntas, se eu ia fazer alguma coisa de festa de 20 mil inscritos, né, só que eu acho que eu disse que eu ia ser surpresa, né, gente, eu já tava pensando em fazer essa festa do pijama, né. Aí, então, eu vou tá fazendo. Bom, então, vamos lá. Eu comprei algumas coisinhas pra poder de comer, né, pra coisa, né, porque festa do pijama, gente, tipo assim, eu nunca participei de uma festa do pijama. Comenta aí embaixo se vocês já participaram. Nunca participei. Eu não sei, assim, como é mesmo, só o que que eu vi em filme, né, essas coisas. Eu sei que tem coisa de comer, tipo, doce, bala, né, biscoito. Então, eu comprei bastante bala, doce, biscoito, tá aqui dentro. Tem uns aqui em casa também, não sei se eu vou tá pegando, né, mas enfim. Aí, aqui tem, é... Como é o nome disso aqui, gente? É, empadinha, tá bom, que eu comprei também. Essa daqui eu vou tá colocando no lugar, né, onde que vai... Vou botar as comidas, né, e depois eu boto mais, porque você já sabe, porque senão o João Vito come tudo. Aí, aqui tem também esses bombolones, tá bom, gente, que é tipo um bolinho assim. É uma comida italiana. Eu comprei também, porque os bebês gostam bastante. Bom, é isso, né, aí eu vou fazer também um negócio pra beber e tudo. Acho que pra beber, a gente, eu vou fazer suco, assim, porque, né, é melhor, porque eu não comprei refrigerante, nem Coca-Cola. Tem nada assim, eu vou fazer um suco mesmo, que é mais saudável. Eu tenho que levar e fazer suco depois, senão eu esqueço, porque, sério, eu sou muito, muito esquecida mesmo. Vou passar as coisas lá pro meu quarto, porque lá que vai ser, tá bom, gente, essa festa do fichão. A luz aqui da cozinha. Pronto, gente, eu trouxe as coisas pra cá, né, de comida e tal. Aí, aqui tem umas coisinhas que eu fiz pra poder, tipo, os enfeitezinhos, sabe? Esses trequinhos aqui pra respeitar no negócio, gente, que tá escrito 20k. 20k significa 20 mil inscritos. E aqui tem essas bolinhas aqui que eu fiz com papel, que é vermelho e branco, né, gente, que é a cor do YouTube. Então, é, né? Aí, aqui é onde que vão ficar, né, gente, os babies e mais os outros convidados. E aqui vai ficar as coisas de comer. Vou arrumar tudo depois. Mas antes, eu vou ligar, gente, sim, pra moça, pra poder convidar ela, né, gente, porque ela também faz parte do canal, né, gente? Você vê vários vídeos aqui com ela. Se você tá chegando novo aqui no canal agora, você pode ir pra baixo no canal que você vai ver vários vídeos com ela. Tudo começou, assim, quando ela foi babá dos babies, tá bom? Então, se você quiser ver direitinho na sequência, é só ver o primeiro vídeo lá que ela foi babá dos babies e depois ir continuando. Você vai entender melhor, assim. Então, eu vou convidar ela também, o amigo dela. E eu não vou convidar, gente. Não vou convidar. O Bartolomeu não vai poder vir, porque lá na casa dele, gente, aqui tem chovido muito. Aí, na casa dele, tá cheio de lama, tá cheio de barro, não dá pra passar, entendeu? Então, ele não vai poder vir, infelizmente. Mas um abraço e beijo grande, Bartolomeu. Oi, Ashla. Oi, moça, tudo bem? Como você sabia que era eu? Decorei seu número aqui. Ah, tá. Então, moça, eu tô te ligando pra perguntar se você... Quero, quero sim. Tá bom, então. Tchau. Tchau. Não, moça, espera, eu tô brincando. Ah, você não tá me chamando pra ir na sua casa? Sim, moça, só que você não me deixou terminar de explicar, né, o motivo exatamente. Tem comida, eu vou. Vai ter comida sim, moça, mas sabe o que que é? É que o meu canal chegou a 20 mil inscritos, e aí eu vou fazer uma festinha em comemoração. Você faz parte do canal, você e seu amigo. Então, eu queria convidar vocês pra poder vir aqui, né, pra poder participar dessa comemoraçãozinha com a gente. Ó, tô famosa, hein? Será que eu tô bonita? Pode contar com a minha participação. Coloca meu nome aí na lista de presença. Tá, né? Uma festa do pijama, então você pode vir de pijama às oito. Tá bom, estarei aí, eu e o Cleitinho. Tchau. Tchau, até. O que que foi, mulher? Tá com vontade de ir no banheiro, é? Não, Cleitinho. Por que que você tá pulando aí? É que a gente foi convidado pra uma festa do pijama. Aonde? Na casa da Ásila. O que que foi, Cleitinho? E eu, hein? Português de Portugal. Meus amores. Oi, mãe. A festa já vai começar, mãe? Ainda não, ué. Ainda vou arrumar as coisas. Comida. Gente, eles já estão de pijama, tá? O João Vitor, ele não tem pijama, gente. Então, né? Eu coloquei essa roupinha nele, esse casaquinho que tá meio assim, fresquinho, sabe? As meninas já estão em... Elas têm pijama, né? Mas ele não tem. Mas tá tudo certo, né? Tá tudo bom. Deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar. O que que foi, João Vitor? Gente, 20 mil inscritos. Meu Deus, muito obrigada. Obrigada, obrigada, obrigada. Eu fico até sem palavras. O que que foi, filha? Por que que você tá chorando, Maria Vitória? Não chore, senão eu choro também. Ué, gente. Não chora, João Vitor. Por que que você tá chorando, João Vitor? Não sei. Por que que você tá chorando, filha? É porque eu fico pensando, né? São 20 mil pessoas que querem comprar a gente, mãe. É muita, muita gente que eu não consigo nem imaginar. É. Eu agradeço muito a Deus por isso. Mas não chorem, tá? Mas não são lágrimas de tristeza, são lágrimas de felicidade. De gratidão. Gratidão. Ai, vocês são fofos. Fiquem aí comportadinhos enquanto a mamãe vai lá arrumando as coisas, tá bom? Posso confiar em vocês? Não. Imaginei que você ia falar isso, João Vitor. Mas se você não se comportar, você não vai comer doce. Ah, então pode. Ai, ai, vou lá, hein. Bom, gente, vamos ver o que eu vou fazer aqui então, né? Vou pegar as coisas aqui que eu comprei. Tem biscoito, ó. Essas batatas aqui, gente, que eu amo. Hum, é uma delícia. Ui, comprei dois pacotes desse. É... Vou tirar assim, né? Porque fica mais fácil. Espera que isso aqui eu tenho que chegar mais pra trás, porque senão as coisas vão cair lá. Vê? Eu acho que caiu tudo, né? Caiu. Ui, minha bolsa caiu. Ó, aí eu comprei jujuba, gente. Dessas aqui, ó. Tem três pacotinhos de jujuba. Três desse. Eu comprei Finis. Aqui na luz tá melhor, né? É essa daqui de morango e nata. Gente, eu não gosto dessa Fini. Essa desse sabor aqui. Eu gosto mais da Fini de dentaduras. Eu não sei se os bebês já comeram dessa daqui, gente, mas tenho certeza que eles vão gostar, né? Porque é bala, doce. Então, tudo que é doce, eles gostam. Tem essa daqui de bananas, que eu nunca comi, ó. Essa, ela é assim, gente, ó. Bem bonitinho, né? Espero que eles gostem, né? Tem essa daqui de amoras, ó. Que eu também nunca comi. Tá ruim de ver, ó. Agora dá pra ver melhor. É assim. E, bom, é. E tem essa daqui de dentaduras, gente, ó. Que é assim. Ó, como dou, eu. A dentaduras é assim. Eu comprei esse biscoito aqui de Doritos, gente. Sabor, sabe, tá bom. Que eles gostam. Eu comprei essa torta aqui. É que é só botar no microondas. Então, eu comprei de queijo e presunto, de frango, de carne, de calabresa. Eu comprei mini pizza e comprei essa outra tortinha de carne moída. Então, foram essas as coisas, gente, que eu comprei, tá bom? Aí, eu vou fazer essas tortas. Vou arrumar tudo aqui, né? Eu bebi já tô de pijama, então já tá tudo pronto. Daqui a pouco tá na hora. Eu vou colar essas aqui, gente, nessas... É... Esqueci. Como que é o nome? Limpadinha, né? Deixa eu colocar aqui assim. Um já foi. Aqui o outro. Aqui o outro. E aqui... Esse aqui. Ó, gente, ficou assim. Eu não sei o que eu vou fazer com isso aqui ainda, tá bom? Depois eu vejo, né? Mas é isso. Aí, gente, quando é fácil do pijama, é... Dorme, né? No lugar. Então, vai dormindo os bebês. A moça, amigo dela. Então, eu vou ver o que eu faço aqui na cama, né? Com as cobertas, com os lençóis, só pra ficar uma coisa bonitinha. Ó, gente, aqui tá bagunçado assim, mas aqui tá todas... Tem as cobertas deles e as coisas e tal. Aqui tem travesseiro, né, gente? Eu vou pegar, ó. Aqui tem dois. Eu vou botar lá na cama. É, aqui tem toalha de banho, mas eu não vou pegar isso, não. Não vou precisar disso, né? Aqui tem lençol, gente. Eu não sei se eu vou usar lençol, se eu vou usar coberta. Aqui tá meio frio hoje, viu? Vou pegar essa cobertinha aqui. Deixa eu tirar ela. Aqui tem esse travesseirinho que eu vou pegar também. Tem esses dois cobertores aqui que eu vou tá pegando também. Coloquei tudo aqui, gente. Vou ver como que eu vou arrumar isso aqui, né? Como que eu vou fazer. Gente, eu vou colocar já essa torta aqui pra fazer. É, pra poder ir no micro-ondas, né? Pra poder ir adiantando, né? Que daqui a pouco tá na hora. Eu vou... Primeiro eu vou colocar isso aqui de calabresa. Consegui tirar aqui. Abri aqui o micro-ondas. Tinha um negócio aqui dentro do micro-ondas, mas enfim... Vou colocar aqui. Pi, 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 pi. Vou fazer o suco também. Vou pegar a água. Vou pegar o suco aqui, gente, ó. De uva. Vim é bom. Vou botar aqui. Pronto, gente. O suco já tá pronto. Olha só. O suquinho de uva tá no capricho. E a nossa tortinha aqui também já ficou pronta. Deixa eu tirar ela, né, gente? Pra colocar as outras. Gente, eu não tenho lugar pra colocar todas as tortas, todas as coisas, não. Então acho que eu vou pegar isso daqui, né? Isso aqui, gente, é uma bandejinha, ó. Mas também tem um monte de forminha pra você colocar a massinha, sabe? Pra poder sair da forma que você quer. Mas eu acho que eu vou pegar, então, e colocar... Olha aqui o que eu tô falando, é... Ah. Então acho que eu vou pegar e vou colocar as tortas aqui também. Deixa eu pegar... Pera aí. Não, tá, gente? Eu sou assim mesmo. Vou colocar agora essa de carne moída aqui no micro-ondas. Deixa eu abrir ele aqui. Vou colocar aqui. Agora, gente, eu vou esperar, né? E depois que eu tiver assado tudo, né? Aí no micro-ondas, as tortas, as pizzas. Aí eu volto pra mostrar como ficou. Pronto, gente, ó. Trouxe aqui as tortinhas, gente. Não coube também aqui nesse negócio. Ó, elas tão saindo pra fora, mas daqui a pouco eu ajeito, né? Pra ver se dá pra ajeitar. Aqui tão as mini pizzas. Isso aqui, gente, eu vou arrumar aqui, tá? E aqui tá o suco e as coisas. E aqui tão as balas. E eu vou arrumar tudo aqui em cima da cômoda direitinha. Será que eu tô com vontade de errar? Passou. Eu acho melhor essa daqui ficar aqui. Isso aqui também ficar desse lado, né, gente? Isso aqui são coisas salgadas. Vou arrumar os doces aqui como se fosse tipo uma lojinha. As fines, ó. Gente, comenta aí embaixo qual a fine, o tipo de fine que você gosta mais, ó. A fine tem vários, né, gente? Esse daqui são os exemplos. Essa dentadura, amoras, finitubes, banana. É o sabor que você gosta mais. Bom, gente, eu arrumei aqui. Ficou assim. Aqui as batatas aí, os bombolões, os sucos, os copinhos, né? Aí aqui tá... Eu... Agarro o nome disso. Empadinhas, né? E aí eu botei isso aqui em volta. E aqui tá as outras coisas, né? As bases, coisinhas, tudo. Agora eu tenho que ver o que eu vou fazer aqui nessa cama, gente. Ah, é. Ainda tem um coberto lá no quarto dos babies que eu vou pegar. Vou ir lá pegar. Tô sentindo cheiro de tortinha. Agora não, jovem. Tô, espera aí. Pronto, gente. Já arrumei aqui. Eu achei que ficou muito aconchigante. Sério, eu amaria dormindo num lugar assim. Olha só. Cheio de coberta, cheio de travesseiro. Bem confortável, assim. Bem gostosinho de deitar, sabe? Então eu arrumei assim. A gente ficou bem, assim, bem legal. Bem top. Bem fofinho, né? Eu amo coisa fofa. E é isso. Então eu vou chamar os babies pra eles ficarem aqui. Enquanto a gente espera, né, gente, a moça e o amigo dela chegarem. Aí sim, hein? Comida. Vitor, vai sentar lá? Ficar bem longe. Mas eu quero comer agora. Não. Vem cá, vem. Eu quero comer agora, mãe. Não sei, mas tem que esperar. Fica bonitinho aí. Comida. Tu é doido, tu é doido. Pronto, gente. Tá todo mundo aqui. Oi, gente. Aqui. Oi, moça. Oi. Vem, Cleitinho. Eu, hein. Ah, deixa eu ir. Oi, Cleitinho. Boa noite. Quanta coisa. Olha, Cleitinho. Já tô gostando dessa festa, hein? Ai. Será que eu tô bonita? Por quê? Ei, rapaz, hein? Eu, eu mesma. Cheguei, criança. Pra animar a festa de vocês. Ei. Nossa. Tá vendo aí, Cleitinho? Ai. Ih, peraí. Caiu o quê? Eu, hein. Por que você tá de meia na cabeça, moça? Ué, é festa do pijama, né? Tá vindo esse clima. Ué, é doido, é doido. Moça, ela disse que não é tu, não. Ih, já não bastava, moça, com o braço pra cima. Agora você também tá, Cleitinho? Ih, é. Vem pra subir. Tá estranho, Cleitinho. Vamos comer, 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 comer. Quero comer, mãe. Isso, 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 isso. Tá, eu vou lá pegar. Esperem todo mundo aí sentados. O que que foi, Cleitinho? Ela falou pra você esperar sentado. É, o que que eu fiz? Sentei. Ai, ai. Olha, olha. Beleza. Frango. O que que é frango? Frango, Arubio. É, Mário Vitória, tá pegando ela. É, Mário Vitória, tá pegando ela. Não é bom. Hum, delícia. Hum, parabéns pelos 20 mil inscritos, Ashley. Ux, parabéns. Muito obrigada. Tem alguma coisa pra beber, assim? Hum, tem sim, moça. Pera aí, eu já vou pegar. E aqui, né, gente, o suquinho. Tu não pode deixar derramar, né? Prontinho. Aqui, moça. Ai, obrigada. Ai, Cleitinho, por que ficou tudo escuro? Cleitinho, eu não tô enxergando nada, Cleitinho. Ai. Alguém faz alguma coisa. Eu não tô enxergando nada, Cleitinho. Eu não tô enxergando nada. Alguém me ajuda, por favor. Alguém ajuda. É tudo escuro. Moça, o copo tá na sua cabeça. Pera aí. Ai, 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 ai. Pronto. Nem pra você me ajudar, hein, Cleitinho. Como é que pode? Hum, já sei. Olha, moça, um copo imperfeito pra você. Nossa, menino. Muito obrigada. Olha, Cleitinho, agora eu tenho um copo. Perfeito pra mim, ó. Do meu tamanho. Ai. Deixa eu ver, tu... Onde você arrumou esse copo? Eu ia perguntar a mesma coisa. O creme capilar. Perfeito. Que tal a gente fazer uma brincadeira? Ó, brincadeira. Hum. Já sei. Vamos brincar de quente ou frio. Quente ou frio? É, vocês nunca brincaram disso, não é? Eu me lembro e não. É assim, eu vou esconder uma coisa. Vocês vão tentar procurar. Quando tiver chegando perto dessa coisa que eu escondi, eu vou falar que tá quente. Quando a gente estiver longe, eu vou falar que tá frio. Quem achar, ganha. Hum. Tá, gostei. Você vai ficar com esse copo aí mesmo no braço, é? Já tava ruim com o braço levantado. Agora então com o copo nele ficou pior ainda. Ah, é? Mas vai esconder o quê? Hum. Ah, eu vou esconder o copo, né? Tá, né? Todo mundo fecha o olho. Hum. Aonde, 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 aonde? Onde eu vou esconder isso? Aqui? Não. Aqui? Não. Aqui embaixo? Não. Aqui em cima? Não. Oi, gente, começou bem aqui. Ui, ui. Aqui? Não. Hum. Já escondeu? Não. Hum. Hum. E agora? Já sei. Pronto. Pode começar, é? Pode. Então tá, né? Hum. Mas na Vitória tá frio, hein? Hum. Ih, Sofia, tá fria. Coitada, tá congelando. Hum. Frio, frio, frio. Hum. Frio. Frio. Olha. Frio. Ah. Hum. Frio, frio, frio. Hum. Uuuu. 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 Hum. É, tá morno. Hum. Tá mornando mais. Ficando cada vez mais quente. Hum. Ficou um pouquinho mais frio. Hum. Quente. Hum. Quente. Hum. Quente. Hum. Tá fervendo. Hum. Achei. 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 Lá, 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 lá. Ui. É. Parabéns. Parabéns, João Vito. Obrigada, obrigada. O resultado era inevitável. Hum. Quero comer. Mais, filha. Também. Também. É, vou pegar mais bala ali. Fini. Hum. Morango. Hihihi. Hihihi. Hum. 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 Eu nunca tinha comido dessa balinha. Tá boa. Hum. Hum. Tupi. Ah, mas não vai mesmo. Acho que de tanto que eu comi, filha de dentadura, vai acabar nascendo uma dentadura em mim. Eu comi tanto que nem sei mais o que eu comi. Tu é doido, tu é doido. Hum. Ai. Tava muito bom, hein? Vocês comem. Ai. Será que eu tô bonita? Não. Não fica repetindo isso, moça. Ai. Que travesseirada foi essa? Eu nem vi. Ai. Nossa. Ah, é, né? Você vai ver também. Hum. Hum. Não, moça, não. Não. Ai. Hihihi. Desculpa, Cleitinha. Não era pra acertar você. Ai. A gruta minha entrou na guerra. Ih, sai fora. Não, Cleitinha. Não. Para com isso, Cleitinha. Para. Eu vou contra a sua mãe. Ai. Desculpa. Não era pra acertar você. Gente, vamos parar com isso. E parar o quê, rapaz? Eu só começo a ir. Guerra de travesseiro. Ai. Que tomo, meu irmão. Ai. Uhul. Ai. Ai, né? Ai. Toma essa, Cleitinha. Ai. Ai. Ai, 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 ai. 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 Gente, o que que aconteceu com vocês? Parece que passou um furacão por aqui. Nossa. Gente, vocês estão acabados, hein? Eu vi. Gente, tá tudo bem? Ai. Tudo bem, mãe. A luta foi disputada. Cleitinha, eu tô toda quebrada. Ai, minha coluna. Ai. Ai. Guerra de travesseiro, né? Mãe, foi muito engraçado. Imagino. Bom, mas agora arruma isso aí que eu tenho uma brincadeira pra vocês. Qual a brincadeira, mãe? Ó, é assim. É, eu vou falar letras e vocês vão ter que me falar nome de pessoas que começam com essa letra. Quem não souber, perdeu. Tá bom? Tá. Esse é fácil. Como vocês ainda não sabem todas as letras, não decoraram, né? Pois é. Bom, então vou falar só as vogais que é as que vocês aprenderam na escola. Tá. E falem nomes que começam com a letra A. João Vitor? Ué, mas João Vitor começa com A? Não, João Vitor. É pra você começar falando. Ah, tá. Aristides. Nossa. Sofia. Alícia. Isso, parabéns. Maria Vitória. Ai, chulão, né? Nossa, parabéns, filho. Nome da mamãe. Alessandra com A, não é, Cleitinha? Sim. Alessandra. Ayrton. Ayrton. Ih! Tá bom, agora com a letra E. Edivanilson. Vai, filho. Eduardo. Eliane. Ajuda aí, né, Cleitinha? Elias. Emília. Ótimo, vocês estão sabendo, hein? Agora com a letra I. Irózio. É, menino, de onde tu tá tirando esses nomes, assim, hein? Eu, hein? Irózio. Hum, nunca nem vi. Tu é doido, é doido. I com I, peraí. Hum, I, I, na, E, I, na, Ah, não sei, mãe. Tudo bem, filha. Bom, é que a Sossu não sabe, então a Sossu tá fora da brincadeira. Ah, que pena. Com I, mandioca. Mandioca não começa com I, não, filha. Mandioca não é o nome de pessoa. Pra mim é o nome da minha melhor amiga, hein? Eu sei que você ama comer mandioca, filha, mas... Mandioca também não começa com I. Começa com quem, então? Com M, de Maria Vitória. Tá vendo? Até nisso nós é igual, ó. Ah, eu também não sei. Tá bom, então a Maria também tá desclassificada. Agora você, moça. Igor. Isaac. Agora com O. Osvere Nilsson. Osvere Nilsson. Ah, tá, né? Com O. Ih, eu acho que eu não vou saber não, hein? Ih, como ó, não me vem nada na mente. É, passo. Tá bom, então agora só ficou o Cleitinho e o João Vitor. Osvaldo. Agora com o... Urubu. Maria Vitória. Urelho. Úrsula. Ok. Bom, empatou. Vocês dois ganharam. É, eu sabia que eu era inteligente. Parabéns, filho. Parabéns também, meninas. Vocês jogaram muito bem. Parabéns, moça. Parabéns, Cleitinho. Ai, obrigada. Obrigado. E ó, agora é pra comemorar a empadinha. Deixa eu tirar aqui os palitinhos, né? Pra poder não machucar ninguém. Hum, delícia essa empadinha. Bom, vocês já brincaram bastante, se divertiram muito, riram muito. Agora tá na hora já de ir pra cama. Vamos então todo mundo se arrumar aí pra poder dormir. Bom, gente, tá todo mundo pronto pra dormir. A moça e o amigo dela vão dormir ali embaixo, tá bom? Bom, deixa eu dar boa noite. Boa noite, meu amorzinho. Durma bem. Boa noite, mãe. Boa noite, minha princesinha. Durma bem. Boa noite, mãe. Boa noite, que é bagunçadinho. Durma bem. Boa noite. Boa noite, moça. Boa noite, Cleitinho. Boa noite. Boa noite. Durmam bem. Tenham bons sonhos. Até amanhã. Até amanhã. Ué. Tá tudo molhado. Será que ela mijou na cama? Só mais cinco minutos. Acorda. Paris Internacional. Ai, será que eu tô bonita? O que foi, Cleitinho? Acordando só, tava no sol tão bom. Tinha que ser tu mesmo, né? O que que tá tudo molhado? Você mijou aí? Eu mijei o quê, Cleitinho? Eu não mijei nada, não. Tô seca. Mas eu tô tudo molhado aqui. Eu tô tudo molhado. Você mijou aí? Eu não mijei, não. Se não foi tu, então quem foi? Não sei. Mas eu não mijei nada, não, aqui. Aqui, aqui. Tô sequinha. Ué, então eu mijei pra trás, então, né? Gente, mijou aí, gente. É, eu tô ouvindo só um barulho também aí. Uma discussão danada. Eu, logo de manhã, gente. Ah, não. O que que tá acontecendo, gente? Sei lá, alguém mijou ali, ó. Ainda na cama ainda, ó. É da minha mãe. O que que tá acontecendo, gente? Bom dia. Alguém mijou na cama. Como assim alguém mijou na cama? Tá tudo molhado aí, ó. Ai, ai. É o coitinho que deve ter se mijado aí, ó. Tá falando que foi os outros. Fui eu. Tá tudo mijado ali, ó. Pra você ver. Eu não, coitinho. Até parece que eu vou botar a mãe mijo. Ai, ai, gente. Talvez é suor, ué. Fez calor essa noite. Ai, ai. Tava num soninho tão bom. Ai, mas já amanheceu, né? A gente tem que ir embora. Tá todo mundo com sono ainda. Tô mesmo. Não pode dormir. Eu não durmo necessário. Bom, gente, aproveitando que todo mundo já acordou, então vou deixar o vídeo por aqui. Eu espero muito, muito mesmo que vocês tenham gostado. Deixa o like se você ainda não deixou. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E ativa o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo. Seu grande beijo vai tá aí na descrição. Um super beijo. E tchau, tchau. Muito obrigada mesmo, gente, pelos 20 mil. Até o próximo vídeo. Tchau. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês e as famílias de vocês. Tchau.